Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas para economizar na viagem, 10 coisas que eu faço e economizo durante as minhas trips. Bom, a primeira delas são, é claro, os aplicativos de viagem que vão oferecer voos mais baratos ou vão procurar os voos entre os sites das companhias e vão te mostrar listados qual que é o voo mais barato para aquela época que você está querendo ir e tal. Os aplicativos que eu mais uso para esse tipo de situação é o Skyscanner, o Passagens Imperdíveis, Melhores Destinos e Kayak.com. Todos eles são um site, então você pode ir pelo computador e pesquisar, mas também você pode baixar o aplicativo e aí recebe notificações todos os dias, tipo, hoje eu recebi já uma passagem Miami mais Caribe, 2 mil reais contáteis. Então assim, é todos os dias, várias passagens pipocando aqui no seu celular e aí é incrível porque às vezes é algo que você está buscando, às vezes você nem está planejando aquilo e aí acaba comprando a passagem porque está realmente barato e depois pensa, aí agora o que eu faço? Mas é muito legal, então começar economizando com passagem já vale muito porque é uma das coisas mais caras da viagem se não a mais cara. A segunda coisa que eu faço e aí já é durante a viagem ou até um pouco antes até para começar a economizar desde aqui é tentar não comer fora. Então durante as viagens eu deixo uma refeição do dia para comer fora e quando eu vou fazendo os meus roteiros eu sempre adiciono os restaurantes bacanas próximos dos lugares que eu estou visitando então se eu estou visitando Paris, sei lá, no dia que eu estou visitando o centro eu coloco o restaurante que eu gostaria de visitar ali no centro mas talvez eu queira jantar naquele restaurante ou talvez eu queira almoçar então eu vou colocando todo o meu roteiro daquele lugar ali e adicionando um restaurante naquele dia mas no outro dia em Paris, quando eu fui mais ao norte, não tem um lugar ali que eu queira jantar ou eu não estarei mais ali perto, próximo do horário da janta então tem algum lugar ali legal, vegano, descolado que eu quero almoçar é isso que eu vou fazendo, eu vou trazendo os restaurantes, claro, eu não deixo de fazer o que eu quero, o que eu gosto e eu sempre amo visitar lugares e restaurantes legais e diferentes quando eu viajo principalmente pra mim que tem essa alimentação vegana e tal que é difícil encontrar esses restaurantes aqui na minha cidade, na minha região então eu aproveito durante as viagens e mesmo assim eu tento economizar, porque aí eu vou no lugar, às vezes eu divido um prato com a Bruna ou às vezes nós duas pegamos dois pratos menores e aí a gente consegue ter mais noção do cardápio provar mais pratos, além do que só o meu, então a gente divide os dois pratos pra ambas provarem duas coisas e se eu for sozinha eu pego sempre algo um pouco menor, às vezes não bebo enquanto eu tô comendo porque aí já é uma grana da bebida que não precisa então eu faço sempre assim, como em um restaurante por dia na viagem tem dia que eu nem preciso comer em um restaurante fora, e nas outras refeições eu levo snack ou então eu entro no supermercado, sempre que tem uma parte de bowls de salada que costuma ser tipo 3 dólares, 3 euros, alguma coisa nesse sentido agora a gente vai bater um rango, porque aqui é muito caro, então a gente trouxe pão dá pra ter frutas na mochila sempre, dá pra ter grãos, barrinha de cereal e tal então é algo que eu sempre faço pra economizar e estando aqui no Brasil também dá pra fazer isso, então a gente às vezes sempre que tem sei lá, faltam 6 meses pra uma viagem, a gente começa a economizar mais do que a gente economiza normalmente e aí a gente fala, ó, só uma vez por mês a gente vai sair pra jantar fora esse mês então a gente escolhe um restaurante que a gente realmente goste, coloca e estipula lá um valor e aí a gente só gasta isso todos os meses e vai tentando cozinhar mais dentro de casa, levar marmita pro trabalho essas coisas vão te ajudar muito uma dica que é importante falar, principalmente pra você que come qualquer coisa come carne, come verdura, come tudo é não comer em restaurantes próximos de pontos turísticos por exemplo, um prato de massa, de uma pasta com salmão eu lembro quando eu fui pra Paris eu ainda comia peixe era tipo, sei lá, 30 euros perto da Torre Eiffel em um outro lugar, quando tava visitando um bairro pequeno, bucólico, em outro lugar era tipo, 12 euros, então nunca come, tenta não escolher por restaurantes próximos aos pontos turísticos porque você vai pagar muito mais por algo que às vezes você encontra um preço bem menor em outro lugar a terceira dica é utilizar transporte público em lugares como Londres, por exemplo você compra o seu Oyster Card, acho que por 4 ou 5 libras e aí vai recarregando ele com dinheiro e usando e no máximo que você pode gastar todos os dias mesmo que você ande muito de metrô, tipo, sei lá, 10 vezes, entrou no metrô e saiu é 7 libras, se eu não me engano, 7,50, alguma coisa assim então se você vai ficar 3 dias lá, coloca 3 vezes 7 libras, mais de 5 libras do cartão e aí você vai poder andar ilimitadamente o que é muito mais barato se você ficar pegando um táxi ou um Uber ou coisa do tipo eu também sempre preso por andar pela rua porque você vê coisas que você não veria de ônibus, de táxi, de nenhum outro meio de transporte às vezes a gente pega uns caminhos, uns atalhos, vai ali olhando no Google Maps e no Google Maps dá pra ter uma versão offline também então você baixa o mapa da cidade e aí você fica tranquilo pode andar por todos os lugares e não ter problema de se perder ah, e uma dica, o Oyster Card, quando você sai de Londres você pode devolver esse cartão que você pagou as 5 libras e pegar as suas 5 libras de volta então você paga ali só pra pegar o cartão emprestado mesmo, pra fazer o seu cartão depois se você não for mais usar, ir pra outro país ou voltar pro Brasil você devolve na estação de trem e aí eles te devolvem as 5 libras e se você tiver ainda algum dinheiro dentro do cartão ah, não usei as 20 libras que eu coloquei, devolve junto também ainda falando de transporte, é legal falar que se você tá viajando por dentro do Brasil mesmo ou então pela Europa, que os países são muito próximos é bacana viajar de ônibus agora na minha última viagem pra Europa, eu e a Bru a gente optou por viajar de ônibus de alguns lugares um deles de Londres a Bruxelas e a gente escolheu uma viagem noturna então nosso ônibus saiu às 10 horas da noite de Londres e chegou às 7 da manhã em Bruxelas o que foi ótimo porque a gente economizou muito tipo o trem desse trecho era uns 90 euros e a gente pagou sério 12 euros cada uma em cada passagem e a gente ainda economizou com a hospedagem então aquela noite ali que a gente dormiu no ônibus a gente não precisou pagar um hotel então foi uma economia bem bacana e é legal porque você não perde o seu dia, sabe? quando você viaja à noite de ônibus porque aí você não tem... mesmo que você viaje de trem você vai ter que chegar um pouco mais cedo na estação durante o dia pegar o trem tem, sei lá, duas horas pro trem chegar até o seu destino bem mais rápido que o ônibus mas você vai perder aquele tempo ali do seu dia que poderia estar turistando, conhecendo algum lugar e como a gente viajou à noite era uma hora mais ou menos que a gente já tá dormindo então foi ótimo porque não foi a melhor noite, claro não foi tipo... nossa, dormi muito bem mas o outro dia a gente ficou turistando o dia inteiro deu tudo certo tomou um radibu e tava pronta uma outra dica que eu achei bem legal e como eu fiquei três semanas em Dublin deu pra desfrutar disso porque é muito comum e não só na Europa mas nos Estados Unidos também tinha isso um dia do mês de toda cidade de cada cidade ou estado ou país na Irlanda, por exemplo todas as primeiras quartas-feiras do mês tem várias atrações de graça pela Irlanda inteira não só em Dublin mas em outras cidades também então tem parques que ficam abertos parques tipo que você pode ir lá e ver certas coisas diferentes tinha lá um parque arqueológico que tava de graça na quarta-feira senão você tinha que pagar tipo 12 euros pra entrar alguns museus ficam de graça enfim mil coisas ou tem o preço mais barato em certos dias do mês ou então tem esses dias de ticket free e aí é bacana caso você esteja indo pra algum lugar dá uma pesquisada no site da cidade ou do estado que você tá indo do país porque sempre tem essas informações lá de tipo tem uma parte de visitante aí você pode clicar lá ver todas as coisas as atrações da cidade e ver também o dia que as coisas são de graça e aí você pode visitar o lugar sem pagar nada a próxima dica é meio óbvia mas eu acho que junto com essa que eu acabei de dar pra vocês de visitar o site do lugar onde você vai visitar e tal é você realmente estudar o seu destino tem esse lance de preços mais baratos mas também tem às vezes sei lá a sua banda preferida pode estar tocando no dia que você estiver por lá e às vezes sabe não só de economizar mas também de aproveitar todas as oportunidades que aquele lugar tem a oferecer quando eu fui pra Escócia era um lugar muito que eu queria visitar eu queria muito saber alguma coisa de Outlander da história e tal e eu saí procurando sobre se durante o tempo que eu estivesse lá ia ter alguma exposição algum teatro algum show alguma coisa relacionada à história e acabei descobrindo que sim em um dos museus tinha uma exposição incrível de uma das batalhas que aconteceram na série e tal e tal então assim eu acho que é legal você estudar mesmo o seu destino e também já pra ter uma ideia de preços de quanto você vai gastar quanto você vai precisar todo dia a maioria das vezes quando eu viajo eu também até olho o site do supermercado daquele destino eu achei que Londres seria muito mais caro que as outras cidades que eu visitei então eu fui lá procurei qual era o supermercado famosos de Londres os que mais tinham franquias dentro da cidade entrei no site do supermercado e fui vendo as ofertas do dia as promoções da semana e tal pra ter uma noção de quanto eu iria gastar é bacana você fazer isso porque você chega bem mais preparado sabe claro que não vai dar pra ficar sabendo de tudo mas você vai ter uma base bem boa outras duas dicas aí que são juntas mas também são separadas é viajar em baixa temporada e viajar quase sem bagagem só com uma bagagem de mão agora principalmente se você tá viajando por dentro do Brasil mudou aí você só pode viajar com bagagem de mão e não tem mais a franquia da segunda bagagem da bagagem de 23kg pelo menos não por dentro do Brasil pra fora você ainda tem uma de 23kg que antes era 32kg então reduziu bastante e aí então aí o mundo tá nessa fase tentando ser minimalista bababá aproveita disso e treina um pouquinho antes de viajar a ficar com pouca roupa porque eu e a Bruna a gente viajou 10 dias com uma mala de mão só uma pras duas porque a outra mala de mão era só eletrônico só equipamento drone computador câmera então a gente só tinha uma mala tanto que se você ver as fotos eu tô em Londres com a mesma roupa que eu tava na Escócia com a mesma roupa que eu tava não sei aonde porque a gente só tinha pouca roupa mas isso fez com que a gente economizasse muito e também não perdesse tanto tempo nos aeroportos porque quando você despacha a bagagem você tem que pagar por aquilo você tem que esperar a sua bagagem chegar vai que ela não chega sabe então eu prefiro ter tudo ali comigo ainda mais quando é rápido assim vou de um lugar pro outro depois vou pra lá depois vou pra lá é muito mais tranquilo viajar sem bagagem ou com pouca bagagem e quanto a viajar em baixa temporada todo mundo chama de alta temporada aqui pra gente os brasileiros os meses de janeiro dezembro junho e julho que são as épocas de férias tanto de escola quanto de verão calor praia e tal então viajar pra alguns lugares entre março abril ou ali outubro setembro é maravilhoso a gente sempre viaja nesses meses é muito mais barato as passagens são muito mais baratas os hotéis ficam mais baratos e cara vou te falar que viajar pros Estados Unidos ou pra Europa em outubro ou setembro nesses dois meses é incrível é lindo porque é outono não tá muito frio e as coisas ficam sabe as folhas ficam amarelinhas o clima fica gostoso eu acho maravilhoso e a última dica mas nem menos importante é não ficar trazendo presentinho pra família toda eu já fui dessas que nossa quando eu morava nos Estados Unidos principalmente toda vez que a Bruna ia me visitar toda vez que sei lá alguém ia me visitar e voltava ao Brasil tentava mandar presente pra todo mundo e tal mas o que eu aprendi com isso que não vale a pena que quando você tá aqui ó vivendo em casa e tal ninguém fica te dando presente o tempo todo e você também não dá presente pras pessoas sem ter motivo então eu só compro algo lá fora pra presentear se realmente for algo muito mais barato e o aniversário da pessoa tá chegando ou uma data comemorativa tá chegando eu aproveito a minha viagem pra economizar comprando um presente como por exemplo sei lá pro meu sobrinho é a única pessoa que eu continuo dando presente em todas as datas comemorativas porque é criança e né afinal de contas afiliados são pra isso e aí brinquedos são muito caros né no Brasil então essas coisas são coisas que eu pesquiso quando eu vou pra fora mas não fico trazendo cartão postal não fico trazendo chaveirinho e sabe nem meus amigos nem me pedem porque cara é um pé no saco ocupa espaço na mala você vai perder o seu tempo procurando souvenir eu compro algo pra mim ou um cartão ou um cartão postal pra mim ou uma geladeira ou um globo de neve que eu consegui encontrar eu compro pra mim pra guardar como recordação afinal de contas eu guardei o dinheiro eu fui até lá sabe então mostra pros seus amigos as fotos chama eles pra uma confraternização na nossa casa depois da viagem mostra as fotos na TV explica sobre cada lugar eu acho que isso tudo é muito mais legal mais importante mais gostoso do que trazer um chaveiro a pessoa deixar na gaveta e nunca mais usar bom então é isso essas foram as 10 dicas pra você economizar de alguma forma aí durante a sua viagem se você tem mais dicas de como você economiza comenta aqui embaixo porque as pessoas que vieram até esse vídeo elas querem economizar na sua viagem e provavelmente elas vão olhar os comentários e aí elas podem ver outras e outras dicas de vocês também espero que você tenha gostado do vídeo não esquece de deixar um like se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito tem muitas dicas de viagem muita coisa sobre viagem aqui então se você gosta desse assunto não deixa de se inscrever e também não esquece de me acompanhar nas redes sociais pra ver as minhas viagens ao vivo pra ver o meu dia a dia e tudo mais um beijo enorme até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau Don't look in